3, 2, 1, gravando eu vou falar sobre essa situação do Wellington com o São Paulo. Tem mesmo essa história de ele só aceita renovar o contrato e pediu 800 mil reais por mês? Vou trazer esses detalhes pra vocês, o lado do São Paulo, o lado também do atleta, que é muito importante a gente saber também o lado do atleta. E eu vou trazer todo esse panorama dessa negociação de renovação de contrato que neste momento está travada entre São Paulo e o Wellington. Vou falar também da busca do Corinthians por um goleiro. Tem dois nomes, me disseram que vai ser um ou outro. Vou falar esses nomes, claro, depois da saída do Carlos Miguel, que vai pro Nottingham Forest. E isso a partir do momento em que a janela de transferências se abrir no mês de julho. Quero trazer esses detalhes também pra vocês. Mas antes, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos. Todos os dias tem bastidores do mundo do futebol especiais aqui no canal. Tudo, tudo pra vocês. Não esquece também de usar o cupom da Centauro, vai? Hernandes é a boa. 10% de desconto na compra dos seus produtos Centauro. QR Code na tela. Link na descrição do vídeo. Você vai direto lá pra nossa loja vitrine virtual. E aí, o que acontece? Você vai aproveitar os descontos que já estão rolando lá e usa 10% do Hernandes, do cupom que a gente presenteia a vocês todos os dias aqui no nosso queridíssimo canal. Beleza? Bom, vamos falar do Wellington. Ele pediu mesmo 800k, 800 mil reais pra renovar com o São Paulo. A situação do São Paulo, assim, com o Wellington é uma situação difícil. Eu cheguei a twittar outro dia isso que o São Paulo já vê nos bastidores como algo que não deve acontecer. Pela dificuldade da negociação, aquela coisa e tudo mais. O Gabriel Sá, que é um cara muito bem informado do São Paulo, né? Tem lá um canal do YouTube, tem a página dele no São Paulo. Enfim, ele traz informações do São Paulo. Ele noticiou que o Wellington teria pedido, né? Ou pediu 800 mil reais pra renovar o contrato com o São Paulo. Eu fui checar no São Paulo, fui checar algumas informações. Não se checasse a informação era verdadeira. Fui checar a situação. E pontos interessantes eu consegui apurar com o lado do jogador. E é importante a gente ouvir o lado do jogador. Porque muitas vezes fica aquela coisa, aponta o dedo pro empresário, aponta o dedo pro jogador, aponta o dedo pra isso, pra aquilo. E muitas vezes não se escuta o outro lado, né? Então a gente tá aqui exatamente pra esclarecer isso. Principalmente pra vocês, torcedores que me acompanham aqui no canal. Me negaram veementemente que o jogador teria pedido 800 mil reais por mês pra renovar. Aliás, me disseram que a proposta que o São Paulo fez, salarial, é muito inferior a isso. Não chega nem perto disso, foi a frase que eu escutei. Basta a gente ver a idade dele, né? O desempenho do jogador é um desempenho excelente. Mas no ano passado ele teve um tempo em que ficou machucado, né? E o Caio Paulista era o titular. Então é um jogador muito promissor, é um jogador muito bom. E que hoje tem um custo de mercado diferente. É diferente você pegar e renovar quando o moleque acabou de subir pro profissional. E agora dele, já há um tempo no profissional, sendo importante. E com o São Paulo que hoje conquistou títulos. Então o Wellington é um jogador importante. Mas mesmo com toda essa importância, me garantem que ele não pediu esse valor. Esse valor alto de salário. Quase um milhão de reais. Então isso deixou, por exemplo, o Wellington bastante chateado. Porque esse tipo de notícia o torcedor vai contra o cara. E me garantem que não. Que não foi essa pedida salarial. Outra coisa que é importante citar. Me garantiram que não foram cinco propostas enviadas. Eu mesmo apurei, inclusive, no São Paulo. E bate com o que o pessoal do Wellington, quem tá no dia a dia com o Wellington, alega. Foram três propostas. Os valores, como eu falei, oferecidos são inferiores. Muito abaixo do que esse de 800 mil reais. Por que você só espera o final do contrato pra renovar? Quando você tem a possibilidade de renovar um ano anterior. E isso acontece muito nos clubes de se anteciparem, renovarem o contrato, estenderem, aumenta a multa. Aquela coisa toda. E que o São Paulo só tá fazendo isso agora, no final. Que o São Paulo já teve histórico de outros atletas que deixou pro final e foi um Deus nos acuda pra renovar. Então, assim, pô, será que o Wellington está nos planos que você deixa pra renovar no final? Foi essa a indagação que eu tive. Então é um argumento totalmente válido. Totalmente legítimo da parte de quem está hoje no dia a dia com o Wellington. Deixou pro final. Ele já pode assinar um pré-contrato a partir do mês que vem. Outra coisa. Que o clube está negociando e buscando um outro atleta da posição no mercado. E que isso dá a sensação de que o Wellington não é prioridade. O São Paulo tá buscando o Alexandre, tá buscando outros atletas. Mas, nessa justificativa, eu até entendo o São Paulo, que tá buscando um jogador porque perdeu o Caio Paulista. Nessa situação toda, eu coloco que o São Paulo acelerou ou tentou acelerar a renovação de contrato do Wellington a partir do momento que perdeu o Caio Paulista. Numa situação também de compra definitiva junto ao Fluminense. E aí veio, não teve acordo e o Palmeiras foi lá e contratou. Então, assim, dá pra entender também um pouco o lado do Wellington nessa situação, nessa discussão toda. Outra informação importante que eu apurei, o São Paulo teve três oportunidades pra vender o Wellington e não vendeu. Mas aí, a justificativa do São Paulo é, não foram propostas que agradaram pelo potencial do atleta. Se o São Paulo vê tanto potencial do atleta, essa negociação tem que ceder um pouco aqui, né? De repente ceder um pouco ali e aí renova com o jogador. O São Paulo também tem argumentos, né? Que eu apurei, que são alguns argumentos assim do tipo, ah, muitas vezes mandam uma mensagem e aí não vem resposta. Pô, demora demais pra responder a uma oferta. Já fizeram ajustes dentro da realidade do que é o São Paulo hoje. Teto salarial, de luvas e tempo de contrato. E mesmo assim não houve uma resposta, né? A sensação é de que, de repente, não tá querendo mesmo renovar. São os argumentos dos dois lados que vai ou racha, né? O Wellington, repito aqui, é importante ouvir o lado do jogador. Eles têm os argumentos deles, são argumentos válidos. Assim como o São Paulo também, que, poxa, tem um moleque desde a base, desde Cotia. Então é uma situação que fica muito clara, assim, que precisa sentar, ver, cada um puxar pro seu lado, vai ou racha. E eu quero que vocês comentem aqui. E aí, renova ou não renova com o Wellington? Deixa seus comentários aqui. Bora falar rapidinho de goleiro do Corinthians, porque o Carlos Miguel tá de saída. O Carlos Miguel vai pro Nottingham Forest, tá jogando, como ele combinou com a comissão técnica aí ontem. Desempenhou muito bem, jogou muita bola contra a equipe do Atlético Goianiense, mas o Corinthians está no mercado. São vários nomes que estão sendo sugeridos. Vários nomes que estão sendo ventilados no Corinthians. E dois são os mais fortes hoje. O Antônio Oliveira já trabalhou com o Santos no Atlético Paranaense. O Santos está na reserva do Fortaleza, é um nome muito forte. E outro nome forte é o Hugo Souza, ex-flamengo, cria do Flamengo, que hoje está jogando no futebol europeu. O Corinthians tem esses dois nomes como os nomes mais fortes. E, claro, quando o Carlos Miguel sair, vai ter uma conversa ali da cúpula corintiana pra ver se é o Santos ou se é o Hugo Souza. Um dos dois irá para o Corinthians ou pode ser contratado pelo Corinthians. São os nomes mais fortes hoje pra essa vaga aí do Carlos Miguel. E lembrando que o Corinthians também tem outros goleiros. O Matheus Donério me parece ser um goleiro muito bom. Pode ter oportunidades aí de vingar no gol do Corinthians, se firmar no gol do Corinthians. Passou por seleções de base. É um jogador muito esforçado, um jogador que treina pra caramba, se dedica pra caramba. E pode ter a sua oportunidade. E é claro que o Corinthians também está olhando o mercado pra ter goleiros mais experientes. No caso, o Hugo Souza, um pouquinho mais experiente. E o Santos, que aí, sim, é muito seguro, tem bastante experiência e é muito bom goleiro também. E aí, corintianos, quem vocês escolheriam para o gol do Corinthians? Deixa seus recados aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e é nóis.